Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Como vai você aí, né, que tá do outro lado da telinha? Começando mais uma transmissão aqui, aliás, na realidade gravando, né, aqui pra você, mais um evento acontecendo aqui na minha cidade, mostrando pra você todo o entretenimento e acompanhando os fatos da política, o que tá acontecendo nesse período político em nossa cidade, na realidade, em todo o Brasil, muita gente participando dos comícios no qual eu vim agora participar e acompanhar, como também já acompanhei no outro que aconteceu, né, ontem, e mostro aqui pra vocês, aqui na frente, aqui, olhando, essa é a parte que fica atrás, fica na parte de trás aqui, todo mundo acompanhando o comício, eu vou seguir mais adiante, que fica lá na frente, aqui, do lado, aqui, onde tá acontecendo esse encontro, como eles chamam, o terreiro, né, o terreiro aí, os políticos, fazendo a sua campanha política, que vença o melhor, que procura aquele que vencer essa campanha, o culto da população bem melhor, melhor, melhor imagem, o que está sendo feito, o que está sendo pronto, é isso que a gente quer, o que a gente mais deseja, de ambas partes, mas vamos lá acompanhar aqui a população, o governo vai olhar, o que está acontecendo? contratem Eva Guerreira para ser a voz de vocês Eva Guerreira 40 777 Rogério Neto e Ara com número 30 Roger, o melhor prefeito que essa cidade já teve o sobrinho dele com certeza vai dar continuidade a todo esse progresso muito obrigada muito obrigado minha amiga Eva Guerreira olha, nossos candidatos mais uma vez, por gentileza a gente já começou a chamar vocês a gente já mata agora o Roger, o Rogério Neto e a Ara enquanto isso a gente vai chamar os nossos candidatos a vereadores aqui do lado do sonho, porque não tem o sonho, porque daqui a pouquinho Roger, o Rogério e a Ara estarão aí em cima batendo papo com vocês, né? a gente já chama agora mais um dos nossos candidatos com vocês Arnobio! Boa noite, comunidade de Marcos aqui que está falando do Arnobio sou o cara que eu trabalho na empresa do povo fiz o serviço diferente para todos os nossos ministros de Marcos hoje eu sou candidato para a teleador pedindo apoio para todos vocês junto para desenvolver o trabalho vivo e honesto com vocês vocês sabem que a gente luta esse meu conjunto aqui estou junto com o Manuel Jacinto foi aonde eu me dediquei trabalhei mostrando aqui do lado da nossa creche junto com a ch Odendo ter uma foi aonde eu aprendi sinda financeiro é ó